Som de metal Espiral É interessante som Sem igual Sem costume Sem vontade de volume Som do gelo Céu aceso Som de metal Espiral É interessante som Sem igual Sem costume Sem vontade de volume Som do gelo Céu aceso Som do gelo Céu aceso Quando o vento vem sem medo Apaga a luz e traz a sensação mais cedo É tão fácil ter mais zelo e apego Quando se desfaz o gelo Quando o vento vem sem medo Apaga a luz e traz a sensação mais cedo É tão fácil ter mais zelo e apego Quando se desfaz o gelo Quando se desfaz o gelo Quando se desfaz o gelo Céu aceso Quando se desfaz o gelo Céu aceso Som do gelo Céu aceso Quando se desfaz o gelo Céu aceso Quando se desfaz o gelo Céu aceso E traz a sensação mais cedo Em contraste a claridade A sombra de um qualquer intrânsito Céu aceso A luz que avisa Céu aceso Céu aceso Com adoração Céu aceso Céu aceso Céu aceso Com a luz e subição Céu aceso Céu aceso Céu aceso D của sora Céu aceso Em pat relação Em esta situações Céu aceso Com o gelo Céu aceso Céu aceso Apaga a luz e traz a sensação mais cedo É tão fácil ter mais gelo e apego Quando se desfaz o gelo Quando se desfaz o gelo